É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul